Oi, meu nome é Nicole e vou contar um pouco da minha experiência aqui no Vitor Pré-Vestibular. Eu tenho 17 anos e vim da Bahia só para fazer o Vitor. Eu conheci o Vitor no site, na página dele, gostei da história e falei com os meus pais que eu queria vir para poder ver como é que ia ser. Foi tudo de última hora, foi novidade para todo mundo, eu sou filha única e meus pais ficaram um pouco assustados com a minha escolha. Aí, minha família materna mora aqui e eu nasci aqui também, só que com 3 anos meu pai foi transferido do banco e a gente foi morar na Bahia. Eu vim do sul da Bahia, na cidade de Mata Eixeira de Freitas. E eu terminei o terceiro ano e vim fazer o Pré. Eu cheguei aqui, estava tudo quebrado, estava tendo obra e o Vitor estava no Japão. As matrículas ainda não estavam abertas e a gente deu viagem perdida. A minha mãe decidiu que eu voltasse para a Bahia e que ela ia ficar aqui esperando até abrir. Ela conheceu o estabelecimento, já estava tudo reformado e me trouxe. Eu vim para cá só para experiência. Se eu gostasse, eu ia ficar. Ela conseguiu um desconto e eu fiquei. Eu fiquei assustada no primeiro encontro, eu fiquei com muito medo, fiquei com medo de todo mundo já saber mais que eu. E eu fiquei para trás, não consegui passar e pedi para voltar. Aí eu conversei com o Vitor, ele pediu que eu tivesse muita calma para poder ir acostumando. Eu, sem conhecer ninguém, não sei andar no lugar, não conheço nada, fiquei com muito medo de ficar sozinha. Eu sinto muita falta dos meus pais, dos meus amigos, de todo mundo. Aí eu, ah, vou chorar. Eu fiz algumas amizades e o pessoal, ah, nossa, você veio da Bahia, senta comigo então. Aí eles me ensinaram também a pegar o ritmo e tudo. Me ensinaram até a andar aqui e me mostraram o shopping e tudo mais. Eu não conheço absolutamente nada. E está valendo muito a pena. Está sendo assim, surreal. Vou mandar um beijo para alguém? Foi? Não, 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 não. Fui, foi. Fui.